Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Depois de duas semanas aí sem postar um único vídeo, eu estou aqui de volta. Meu nome é Humberto Jorge e hoje eu vou falar de um assunto que relaciona o futebol com o aspecto político. Durante esse período, enquanto a bola está parada no nosso futebol, ocorreu algumas manifestações envolvendo torcedores organizados. Ah, mas Humberto, não são torcedores organizados, são bandidos. Se existe uma infiltração de bandidos na torcida organizada, se é torcida organizada ou não, eu não vou entrar neste mérito da questão. Mas um comentário surgiu durante as redes sociais que me chamou bastante a atenção de um internauta. Ele disse o seguinte, que futebol e política não se misturam. Futebol e política são coisas dissociáveis, são coisas que se separam. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, futebol e política. E a história não é bem assim. Assim, não só o futebol, como todos os esportes, envolve política. E eu vou explicar por quê. O processo evolutivo de todos os esportes envolve política. Vamos falar a nível de futebol. Por exemplo, as lutas das classes trabalhadoras para legitimar a profissão do futebol como um esporte profissional é um processo político. As lutas dos negros para se inserir num clube como o Vasco, como o Bangu, como a Potipeta, no início do século XX, é um processo político. A criação da FIFA, que surgiu em 1904 com apenas oito clubes, é um processo político. A determinação ou a modificação das regras do esporte, do futebol, é um processo político. Então, minha gente, não adianta a gente denominar o futebol como um mero esporte. O futebol, ele é um processo híbrido, é um processo que envolve política, envolve sociedade, envolve cultura. Então, todos esses elementos estão envolvidos no futebol e assim também como outros esportes, certo? Então, eu fico por aqui, o vídeo foi curto, mas é só para esclarecer esses pontos para vocês, certo? Um abraço e até a próxima!